E como você? Ei! 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 Como dices? Ei, 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 ei Essa, essa, eita E eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Com o planeta, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Com o planeta, eu fui, eu fui, eu fui E eu fui, eu fui, eu fui Ei, 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 ei Tons de gам Zeca E eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Com o planeta, eu fui, eu fui Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Meu alcanzará isto tu E eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Algum o bambino estábrando E nós demos outras E as prima vi –